Oi gente, tudo bem? Tô aqui preparando a receitinha Preparando não, né? Vendo os ingredientes aqui Que a gente vai fazer uma receita de quiabo com... Como é que é o nome disso aqui mesmo? Nagaimo! Nagaimo desu! Eu já mostrei ele uma vez aqui Eu fiz uma receita e eu já nem lembro mais Gente, mas isso aqui é uma delícia E me perguntaram, né? Até mesmo nessa receita Se eu cozinhava Ou que eu acho que eu tava colocando numa salada Alguma coisa assim Ah, então eu falei que não, né? Isso aqui a gente come cru mesmo E é tão gostoso Mas deixa eu falar primeiro o que é essa receita É uma receita com quiabo com isso aqui Wakame Wakame, que são algas E isso daqui, gente É a primeira vez que eu compro isso daqui Não foi muito fácil de achar, tá? Então isso daqui já tem um tempinho que eu tô procurando E aí eu consegui achar no mercado Num outro mercado Que geralmente eu não vou Então eu consegui Já vou mostrar direitinho pra vocês Mas qual que é essa receita aqui, né? Na verdade eu nunca fiz Se você tá vendo esse vídeo Quer dizer que eu fiz, né? Fiz aqui Comi Ficou gostoso E eu vou postar o vídeo então Porque na verdade é uma receita Que eu comprei Como eu falei, né? Eu tava comendo muita comida pronta De mercado Então tem uma certa comida Que vende no mercado aqui perto Que é deliciosa É tipo uma salada de quiabo Com esse nagaimão E esses ingredientes que eu mostrei aqui pra vocês E é delicioso, assim Quem gosta de quiabo E quem gosta de coisa assim Meio cosmentinha Vai adorar Quem não gosta Esse então vídeo não serve pra você Porque realmente fica, né? Com bastante babo Porque o quiabo já deixa meio que babinha E isso daqui então É tipo Fica um negócio bem, sabe? Na to Não é tanto assim não Mas é quase lá E aí, o que que acontece? Eu gostei muito dessa receita Que eu tava comendo E o marido também gostou bastante E aí Então Só que não é uma coisa assim Muito difícil de reproduzir Pelo que eu vi Então É isso que eu vou tentar fazer agora Então Primeira coisa Eu vou mostrar de novo os ingredientes Eu vou usar um saquinho desse daqui De okura Okura é quiabo Vende assim já A gente não precisa ficar escolhendo Aqui no Japão Todos os que eu comprei até hoje Já vem embaladinho O nagaimo Nagaimo é esse daqui Tem outras formas de falar Que é yamaimo Yamaimo Esse pedaço Aqui É O outro que eu vou usar É o wakame Wakame seria Algas desidratadas Eu já mostrei isso aqui também Uma vez Eu falei até assim Toma cuidado Porque um pouquinho Vira um montão Porque como ele é desidratado Ele É Ele incha bastante Ele cresce Ele tem aqui dizendo Quantas vezes que ele cresce E assim É um número Bem alto Assim Ou seja Você coloca um pouquinho mesmo E já vira um montão Aqui não tem Não é É outra embalagem Que eu comprei Que vinha falando É E isso daqui Esse aqui Tá vendo aqui Neri Ume Ume Esse aqui É aquele Ume Sabe aquele Ume Boste Ume Boste Tipo uma ameixa Bem azeda É isso daqui Só que esse aqui Ele é em pasta Deixa eu até tirar aqui Se vocês conseguirem Sentir o cheirinho De um Então ele é Uma receita Que fica também Um pouquinho de azedinha Sabe Então assim É realmente Pra quem gosta Quem olha Que vê aquele monte De baba E aí sente Um gostinho De um pouquinho Azedo Tem gente Que vai amar Essa receita E tem gente Que vai odiar Com todas as forças Ai que cheirinho Sabe aquele cheirinho Que já dá Uns negocinho aqui Então É tipo assim Eu vou só mostrar Aqui gente Como é que é a textura Olha só Ele é Uma pasta Uma pasta De um B Então quem gosta Vai gostar Desse aqui também Aqui ele tem Como colocar Em outras receitas Também Aqui tem tipo Um pepino Deve ser um pepino Curtido Curtido Curtiu Curtido E aqui com Um negócio em cima Com isso aqui Algumas receitas pedem Mas até hoje Não são tantas receitas Mas isso aqui Até mesmo Em cima de um tofu Quem gosta Vai gostar também Então vamos lá Eu vou começar Com isso daqui Eu vou colocar Um pouquinho Num pote Pão água Vou colocar água aqui Isso aqui Geralmente espera Uns 10 minutos Até ele voltar E aí eu já vou avisando O que eu vou fazer Vou lavar o quiabo Vou cortar Essa partezinha aqui Que é Essa parte mais grossa Aqui Mais dura E vou colocar No rapo E colocar no microondas Por um minuto Pra cozinhar ele E o Yamaimo 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 Eu vou pegar metade Vou descascar Lavar E cortar metade E já venho mostrar pra vocês Que forma que eu vou cortar Gente eu cortei Eu cortei ao comprido Assim Não cortei Não sei Quer dizer Eu sei porque Que eu quero palitinhos Disso daqui Aqui eu tô já descascando Com descascadorzinho Mas é igual sabão Gente Isso aqui é muito Muito escorregadinho E eu tô tentando aqui tirar Sabe Parece Abacaxi Porque olha só Ele fica com os pontinhos pretos Então eu tô tirando agora Esses pontinhos Vou tirar com essa partezinha aqui Ah Fica mais fácil Tirar com essa parte redondinha aqui Gente Mas é muito pegajoso Então cuidado Que assim Vai cair a qualquer hora Ainda mais eu Que sou meio destabanada Vai cair isso aqui Mais dois minutos Deixa eu ver aqui Ah Consegui Bom Dá pra ver Dá pra ver que é bem pegajoso Né Olha só Fica A babinha assim Gente Mas quem nunca comeu isso aqui numa salada Fica muito gostoso Porque o mais gostoso disso aqui É realmente a textura Mais do que o gosto Porque não tem muito gosto de alguma coisa Deixa eu jogar as cascas aqui Agora eu vou continuar cortando ao comprido Eu quero fazer palitinhos como eu falei Né Então eu vou cortar aqui assim E depois no meio Que vai ficar um palitinho mais ou menos desse tamanho O Akame já tá assim Olha só como é que ele fica diferente Né Eu não tinha mostrado como é que tava antes Né Mas ele é Ele é Completamente desidratado E agora eu vou escorrer Mas aí tem que escorrer bem Você tem que tirar a água E ainda espremer assim Pra poder tirar bastante da água Prontinho Agora é só juntar tudo O brócolis O brócolis não Onde eu tirei o brócolis O quiabo já tá aqui Ao curar Eu acabei de De colocar um minutinho no micro-ondas Ele tá pelando Então seria até bom Deixar esfriar um pouquinho Já que é uma Os outros ingredientes Eles não vão Né É No caso É No fogo Nem no Pra cozinhar Então seria bom Deixar esfriando um pouquinho Mas enquanto esfria aqui Eu vou mostrando Mais uma coisinha aqui Que eu vou usar Que é o Aodissó É esse daqui Aodissó Esse aqui é um temperinho pra salada É uma delícia É quem gosta, né Dessa folhinha aqui É Chama de Chissó Já mostrei também ela aqui Tenho ela Deixa eu mostrar ela A folha mesmo Eu vou até tirar Porque eu vou usar ela Em outra receita agora É esse daqui Sabe o que eu vou fazer hoje? O frango tá aqui E esse daqui Acho que já dá até pra saber, né Tem a receita aqui também no canal Que é de Medalhinha de frango E eu vou fazer ela hoje também Vai usar aquilo ali Então acho que já deu uma esfriadinha agora Pelo menos, né É Já dá pra colocar o restante Então eu vou colocar O Nagaimo Vou colocar aqui assim também Olha só como é que ele é Gente, mas Acredita em mim É gostoso E esse daqui Esse É o restante dele O Wakame Wakame faz muito bem pro corpo Vamos colocar ele também Tirar os pedacinhos aqui E agora eu vou Lavar minha mão Porque tá Imagina como é que tá escorregadinho, né E aí, gente Vamos lá Como é que a gente vai temperar isso aqui Porque não tem medida de nada, né Como eu falei Essa receita aqui Tá sendo de olho mesmo Assim Que eu Que eu vi em outro lugar Deixa eu mudar a câmera Que eu vi em outra No Ion, né No restaurante Não, no mercado Ops, deixa eu pegar o foco E aí então Vamos Agora eu consigo abrir com as minhas mãos Vou colocar um pouquinho Vou até mostrar aqui a quantidade É como se estivesse temperando uma salada, né Vamos colocar isso daqui E o Nuriume É Vamos ver como é que fica Porque isso aqui também Olha só como é que ele fica Tipo um Ai, gente Que cheiro mais maravilhoso Mas é aquele cheirinho de azedinho, tá Então vamos Mexer agora E ver como é que fica Normal Usamos um de novo Olha só que fica bonito Olha que boa Bonita de salada Então Fica bem Fica o azedinho do chissot Fica o azedinho do humê O quiabo, né Num E o outro Pega meio que o gostinho Tá bem parecido com o que eu comia no mercado Que eu comprava Pronto E sai bem mais em conta, né Fazer em casa E é isso, gente Vamos experimentar, né Lógico Ver se tá bom Se realmente eu vou postar esse vídeo Então isso aqui eu já coloquei num pratinho Já tirei a minha foto pra ir pro Insta Quem não acompanhou o Insta lá Nihongankonanda Eu tenho postado Tanto coisas de japonês Quanto coisas de casa aqui Mesmo algumas potinhas Às vezes alguma coisa no Stories E vamos ver como que vai ficar Olha só, gente Que vai virar Hum O meu quiabo Ficou muito gostoso Hum Ficou maluando o quiabo Muito, muito bom Fica até assim É tanta coisa simples Que aí você colocando junto Colocando os temperinhos Fica uma delícia Mas tomei cuidado Né, que eu tô vendo aqui Que tá guiri-guiri Com isso daqui E com isso daqui Como eu falei, né São duas coisas azedinhas Então se você coloca demais Às vezes pode ser que não dê nem pra comer Tá, só toma cuidado Com isso Vai colocando de pouquinho em pouquinho Experimente primeiro Vê se realmente você gosta Desse tipo de molho E... Porque aqui tá bem no limite mesmo Né, de repente Se eu pegar um lugar aqui Que você tenha mais isso aqui Fica... Muita coisa Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Quem curtiu Deixe seu like aí E até a próxima então Até né